Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos! Gente, vocês já viram aí na descrição do vídeo, né, o título, então eu vou esclarecer aqui pra vocês por que eu botei esse título. Recentemente eu postei um vídeo de comprinhas, eu acho que de comprinhas de R$1,00 a R$2,00, não sei se vocês viram, se vocês não viram, eu vou botar aqui no link da descrição do vídeo. Uma seguidora, não sei o nome dela direito, não sei porque tá no meu celular e eu tô gravando no meu celular, e ela fez umas simples perguntas assim, uma simples pergunta, ela colocou assim, Patrícia, eu amo seus vídeos e eu queria saber se você vai desistir do seu canal, porque de uns tempos pra cá você tá tendo poucas visualizações, o seu canal está morrendo, eu acredito que foi isso que ela escreveu, se não foi eu vou botar aqui, o seu canal tá morrendo, e eu queria saber se você vai desistir do seu canal. Depois que eu li essa mensagem, eu fiquei refletindo, refletindo, eu dormi com isso, e tipo assim, eu só pensava nessa mensagem que ela mandou, sabe, porque de uns tempos pra cá o YouTube não tá entregando meus vídeos, e muita gente me manda mensagem lá no Instagram dizendo que só sabe que tem vídeo porque eu posto lá nos stories, e assim, não sei vocês, mas pra mim, não sei se é você que tem canal, mas pra mim é muito difícil administrar um canal, principalmente quando você é sozinha, tem que editar, tem que gravar, e quando é dona de casa, enfim, é muito difícil, gente, muito difícil mesmo. E principalmente quando você não pode ter a ajuda de ninguém, eu tenho a ajuda do meu namorado que ele faz as minhas capas. E assim, eu fiquei pensando e não tá sendo fácil, sabe, não tá sendo fácil, gente, tá sendo muito difícil, eu amo vocês, vocês não sabem o quanto eu amo vocês, e eu cheguei até aqui, não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil ter tudo isso de seguidores, pra mim é 55 mil, umas 55 mil pessoinhas que moram no meu coração, pra poucos não é muito, mas pra mim é muito, é muito, e é muito difícil dizer adeus, né, pra uma coisa que tu lutou, pra chegar até aqui e no momento desistir. É difícil, é, é, mas eu não quero chorar, gente, eu não vou chorar porque, mas eu não sou obrigada a chorar, né? Ai, meu Deus, mas é isso, gente, é, tá sendo muito difícil pra mim, tem muita gente que não tá valorizando meu trabalho, dando dislike, não gosta do vídeo, comentários assim, muitos negativos, tem gente que não vai ver meus vídeos, eu posto, nem visualizo, eu peço pra compartilhar, ninguém compartilha, eu tenho muitas seguidores no Instagram que me ajuda bastante de compartilhar, eu agradeço do fundo do meu coração, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam nisso, eu tô lutando lá no Instagram pra chegar a 10 mil, é, se você não me acompanha lá e se quiser me ajudar, eu vou deixar aqui o meu Instagram. E é isso, gente, eu vim desabafar com vocês, e vim dizer tudo isso, porque essa mensagem fez eu refletir bastante sobre tudo isso que ela falou do canal, e é isso, queria dizer pra vocês que eu amo vocês, do fundo do meu coração, e foi muito boa enquanto durou, e, gente, vocês não sabem o quanto eu amo vocês, tá sendo muito difícil pra mim e tomar essa decisão, sabe, muito difícil mesmo, mas, às vezes, a gente tem que tomar, né, quando uma coisa não dá certo, a gente tem que, tem que seguir outro caminho, e... E é isso, gente. Que eu ia dizer que eu amo muito vocês, que vocês moram no meu coração, e eu amo vocês, e é só, beijo. Para, 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 para tudo. É brincadeira, gente, óbvio que eu não vou desistir do meu canal, óbvio que não, quem foi, quem acreditou, comentem aqui, gente, isso foi uma trollagem, mas eu só queria esclarecer pra vocês que eu não vou desistir do meu canal, é tantas perguntas, mas foi sem graça, né, esse drama, até chorei, nossa, a Globo tá me perdendo. Gente, sabe por que eu fiz esse vídeo? Gente, porque muita gente me pergunta, Patrícia, tu vai desistir do teu canal, e não sei o que, não sei o que, não vou, gente, eu não vou desistir, nem que tenha uma pessoa aqui só, eu vou continuar, tá bom? E você que não compartilha meu vídeo, que não curte, gente, faz isso, por favor, senão eu vou desistir de verdade. E é isso, gente, é brincadeira, foi só uma brincadeira, esse vídeo só foi pra esclarecer, só foi pra esclarecer, porque há muitas perguntas nos meus vídeos, tu vai desistir, e é isso, mas é verdade que o YouTube não tá entregando meus vídeos, então deixa o seu like, tá, amiga? E um beijão pra vocês, e até o próximo vídeo. Comenta aqui se você acreditou que eu ia ter desistido. Tá, amiga, eu já liguei. Comenta aqui, gente, porque eu sei que você acreditou, tá, amiga? E é isso, um beijão pra vocês, e até o próximo vídeo, e um ótimo domingo pra vocês. Tchau! 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 Tchau!